Olá, saudações! Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação, o Mundo sempre com pimenta e pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E que bom que você está aqui com a gente para mais esse bate-papo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, mecanismo de doenças e saúde. Por que isso é importante? Para a gente entender um pouco como é que essas doenças surgem, de que forma a gente pode prevenir, evitá-las, enfim. Vale muito a pena, ele já está aqui, professor Francisco de Agostinho Júnior, o nosso querido doutor Francisco. Vai conduzir brilhantemente mais uma edição do nosso Mundo da Criança. Diga lá, doutor, muito boa noite! Então, Marcos Vinícius, muito boa noite, muito boa noite a você, telespectador, que nesta sexta-feira está com a gente com o programa Um Mundo da Criança. Que bom, que legal! Estamos aqui novamente para falar sobre crianças, sobre os nossos filhos, sobre a saúde dos nossos filhos, sobre a saúde das crianças. Isso realmente é a nossa função como pediatra. E aí nós estamos muito prazeroso, Marcos, de estar aqui com você novamente, em função dessa oportunidade que o Canal 4 nos dá de exercermos a pediatria social. Agradecemos ao Canal 4, mais uma vez, por tantos anos estarmos juntos falando sobre os nossos filhos. O objetivo é único, é tentar divulgar, popularizar alguns conceitos ou algumas situações clínicas que possam ajudar você, papai, você, mamãe, nesse dia a dia, turbulento, cheio de amor, Mas, às vezes, dá umas enroscadinhas com a saúde, com a doença. E hoje nós queremos falar, Marcos, como você mencionou, sobre o mecanismo de doenças de saúde. Qual é o objetivo? É procurar mostrar a você, telespectador, a você, papai, mamãe, e é claro, também as nossas queridas vovós que se colocam no mesmo plano nosso, né, Marcos? E é falar sobre como que as doenças se desenvolvem e como nós devemos, ou podemos, ou desejamos alimentar a saúde. Quais são esses mecanismos? O que se valoriza hoje em termos de saúde, em termos de doença? O que está sendo falado, conceituado, mostrado para que a gente possa ter mais saúde? A longevidade, quer dizer, nós estamos vivendo mais. Realmente isso é importante. Isso tem a ver, é claro, com esse entendimento, com essa situação, que os vários fatores que envolvem a pessoa humana, e é claro, envolvem os nossos filhos, eles são, que existem atualmente. E a gente não pode deixar de lado o que a ciência nos alerta, o que a ciência nos ensina. É maravilhoso isso. Então, realmente hoje a gente quer mostrar para o telespectador, olha, vamos valorizar isso, vamos valorizar aquilo, vamos valorizar essa situação, esse modo de vida, vamos evitar tal situação. Isso realmente acaba dando uma maior oportunidade de saúde. Se é coisa boa, Marcos, é ter saúde, fala a verdade. Que coisa maravilhosa é a gente se sentir bem, que coisa horrível é ficar doente. E é claro, então, quando os nossos filhos estão doentes, Marcos, é o que eu digo? A gente passa apurado com as mães, porque querem que a coisa reverta na hora, que a coisa mude na hora, e aí, diante de tantas situações que nós estamos vivendo, a gente é febre daqui, é dengue, é covid, é vômito, diarreia, é febre de novo, e vai e volta, e as mães correndo atrás. Realmente isso dá um trabalho danado, porque todo mundo quer saúde. Então, o que envolve isso? Quais esses mecanismos que nós podemos abordar para dar uma palavrinha de apoio, de orientação a você que é família, a você que quer, claro, novamente, que quer viver com saúde. Mas, Marcos, eu vou pedir hoje o primeiro bloco para você. Se você fala sim, eu vou usar o primeiro bloco. Por quê? Porque nós, você sabe, e é claro que o telespectador, eu creio que a grande, boa parte dos nossos amigos, colegas, sabe quanto a gente está envolvido com o projeto Amor de Criança. E aí, nós teremos já que divulgar um evento para o dia 25 de maio. Marcos, é essa figura que nós estamos aí na tela, A Festa Retro, a Festa Retro. A festa lá, que acontecia no tempo do Marcos, nos anos anteriores, aquele show, baile, música, aquelas danças interessantes dos casais e tal, um pouquinho diferente, né, Marcos, do que se vive hoje. Mas, coisa alegre, coisa feliz, coisa para motivar a você, família. Você que lá já dançou bastante, já ouviu muitas das músicas. Então, nós estamos aí com a oportunidade de viver um momentinho. Aí, Festa Retro, dia 25 de maio. Está aqui marcado, 25 de maio, é um sábado. E essa é uma promoção de quem? Olha, do Rotary Club. O Rotary Club é um grupo, é um clube internacional. Mas, Marília tem o privilégio de ter tantos colegas. E eles têm um olhar, Marcos, assim, muito carinhoso para com a saúde. E, especialmente, com a saúde das crianças. O Rotary Club participa intensamente das campanhas de paralisia infantil. Você quer doença mais terrível do que paralisia infantil? Então, o Rotary Club está lá à frente. Eles realmente trabalham e fazem com que as campanhas de vacinação, eles estão lá juntos. E o IAS? O que é o IAS? É o Instituto Amigos da Criança Especial. Puxa, Criança Especial é realmente alguma coisa que é difícil para a família. E a gente tem lá o projeto Amor de Criança. Muitas crianças, gente. Toda semana, a gente tem uma criança diferente que chegou para ser atendida, que tem necessidade. Mas, toda semana. E aí, a nossa agenda já completa próximo de 500 crianças ou mais. Então, essa preocupação é que nós temos em atender legal essas crianças. Então, o IAS, esse instituto, que é muito bem presidido pelo empresário Daniel Alonso... Desculpa, gente. O Daniel Espila. O Daniel Espila, vou repetir, grande amigo nosso, ele vai me perdoar por esse lapso. Mas, é o Daniel Espila, que é o presidente do IAS. Ele se dedica, ele vai atrás, etc. Ele, junto com um outro colega, Pedro Lobo, querida Dori, esse pessoal participa com muita intensidade de apoio à Criança Especial. Então, nós somos testemunho disso. E essa festa retrô vai beneficiar o projeto Amor de Criança. É o projeto Amor de Criança, é o Amapom, é a APA e é o ACC. É o Espaço Potencial e é os amigos do bar. Então, nós temos aí uma situação de muita gente sendo beneficiada. Por isso, a gente quer divulgar. Mas, divulgar sim. Convidando você, casal. Você, papai, mamãe. A gente repete muito. Você que tem um filho que anda, que corre, que brinca. Você, a ACC, apoia muito as crianças com câncer. Como é difícil isso. Como é agressivo. Que grande impacto familiar que isso causa. Então, essas entidades serão beneficiadas pelo Rotary. Todo aí, todo aí, o grupo do Rotary, liderado, eu repito, pelo Pedro Lobo. O Iassi, que tem um grupo de voluntários aí fantástico. Marcelo, que trabalha muito com isso. Suraya, Mário. Enfim, um grupo de pessoas aí que é muito dedicado em relação a isso. Então, nós vamos ter essa festa, né? Festa retrô. Tem um conjunto especial lá no Golden Palace, dia 25 de maio. E você já está convidado para isso. Se organiza para ir. Faça desse sábado um sábado do coração. Você vai lá participar e vai ficar alegre. Músicas, etc. Vai recordar aquelas músicas que o Marcos Vinícius tanto gosta. E vai estar colaborando com as crianças com câncer. As crianças que são apoiadas lá no Espaço Potencial. Puxa, que lugar legal. Trabalha muito com o transtorno do espectro autista. Com os amigos do bar. E com o amor de criança lá da Universidade de Maria. Quanto apoio a gente recebe de você, telespectador. Marcos, obrigado pelo primeiro bloco para falar já sobre festa retrô. Aí você pode chamar o intervalo, claro. E aí em seguida a gente volta. É um minutinho só. Nós já estamos de volta. É isso aí, doutor. Rapidinho o intervalo. E a gente volta na sequência com mais No Mundo da Criança de hoje. Não saia daí. Eu gostei dessa festa. Essa festa vai ser demais, hein? Então já se programa aí. A gente volta na sequência. Até já. Venha descobrir o encanto do Colégio Criativo nos maternais. Aqui proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores. Com profissionais dedicados, atividades lúdicas e um cuidado especial, queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo. Venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas. Matrículas abertas. Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência. Que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Conheça o plano empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14-3402-2522 e fale com um de nossos consultores. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda. E você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto. E confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha. Confiança Esmeralda Loja 5. Fone 3422-6356. Que legal, já estamos de volta com o Mundo da Criança. Sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Hoje a gente está falando aqui sobre o mecanismo de doenças e saúde. É muito legal, muito importante. Agora o doutor vai entrar mesmo nesse tema para trazer essa boa informação para mim e para você. É bom a gente estar junto aqui. Ele já está aqui. Diga lá, doutor. É com o senhor. Então, Marcos, vamos para o nosso segundo bloco. Mais uma vez, que alegria estar aqui. Que bom estar com você. Falamos já sobre a festa retrô, que vai ser dia 25 de maio, um sábado. Gastamos todo o seu primeiro bloco falando sobre esse evento. E agora a gente vai falar alguma coisa, como nós mencionamos. Mecanismo das doenças e da saúde. Se você entender quais são os fatores que desencadeiam um fato, o que é o nosso organismo que fica doente, a gente tem oportunidade, Marcos, de trabalhar em função disso. Prevenindo. Ou vivendo de alguma maneira, evitando ou potencializando alguma situação que possa nos permitir viver melhor, que é viver com saúde. Falar sobre saúde. A Organização Mundial de Saúde define saúde como um perfeito equilíbrio físico, emocional. E eu, claro, eu sempre acrescento o equilíbrio espiritual. A gente está sempre precisando de Deus. A gente está sempre precisando de Deus para ter o equilíbrio emocional. E a gente está sempre precisando de Deus para ter a força física que a gente deseja. Quando isso se desequilibra, aí vem a doença. Então o equilíbrio disso chama-se o equilíbrio do nosso organismo, o sangue, os testidos, o coração, o pulmão, tudo funcionando adequadamente, é a homeostase. Isso é o equilíbrio. O equilíbrio do próprio organismo, dos líquidos e dos órgãos, das células do nosso organismo. Isso dá a saúde. Como é bom isso, né? Valorizamos a saúde. Se é a coisa que a gente pede todo dia para nós, para os nossos filhos, é saúde. E eles falam, olha, o resto a gente corre atrás, tendo saúde. O que a gente quer mostrar aqui, Marcos, é como correr atrás da saúde. Porque não é coisa assim que é por acaso. Não é coisa por acaso. Não é coisa assim que alguém foi escolhido para ter X doença. Não. Existe um mecanismo que desenvolve isso. Isso que a gente quer mencionar para vocês aqui, a partir de um slide, Marcos, chamando a atenção para algumas situações aqui que a gente tem. Veja, existe um sistema no nosso organismo que é pouco compreendido, sabe, Marcos? O que é o sistema imunológico? O que é o sistema imunológico? É um conjunto de órgãos, um conjunto de células, um conjunto de hormônios que defende o nosso organismo. Que atua impedindo com que haja um desequilíbrio interno, rompimento da homeostase e o desenvolvimento de doença. Então, esse sistema imunológico, a gente hoje fala muito assim, olha, doenças autoimune. Certamente, Marcos, você como um jornalista brilhante que entrevista todo mundo aí, já ouvi falar, olha, doenças autoimune, doenças do sistema imunológico, com alguns órgãos de choque. Então, se a pessoa tem um lúpus, tem uma artrite reumatoide, tem algumas outras doenças, a gente chama doenças autoimune. Para nós, as crianças, às vezes você tem asma, às vezes você tem uma doença celíaca, às vezes você tem um Crohn, são doenças que o sistema imunológico é agredido. Ele perde a sua função de defesa e ele próprio começa a atuar contra o organismo. Nós temos uma doença que a gente trata muito, que é a hepatite autoimune. Então, é alguma coisa que o próprio organismo, ele se volta de alguma maneira, provocando uma inflamação em algum órgão, no caso da hepatite autoimune, contra o fígado. Isso dá um trabalho danado, é uma doença difícil, muito remédio, um aspecto crônico. Então, é o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, graças a Deus, que ele existe. Mas, algumas vezes, ele é, rompe-se o equilíbrio, rompe-se o poder de proteção que ele tem e ele acaba levando a algumas doenças. Mas, o nosso objetivo é dizer assim, olha, existe o sistema imunológico, sistema que a gente não identifica, porque quando eu falo assim, Marcos, para você, Marcos, você está com uma pneumonia, você sabe que é o pulmão que está lá infeccionado. Se eu falar assim, Marcos, você está com uma osteomielite, é o osso que está infeccionado. Se eu falar assim para você, Marcos, você está com uma meningite, o órgão de choque é o sistema nervoso central. Ou você está com uma infecção, uma gastroenterite, é o estômago, é o intestino. Fala assim, você está com uma pielonefrite, é o rim que está inflamado. Então, aí a gente localiza, a gente chama de órgão de choque. Agora, quando eu falo o sistema imunológico, onde ele está? Mas são várias células, como a gente mencionou, são hormônios, são elementos de defesa do nosso organismo. E ele recebe influência de quem? Olha, aqui em cima, dá bem para o telespectador ver que um aspecto primário do equilíbrio do nosso corpo é a genética nossa. O que é a genética nossa? São os genes que nós temos. Veja que legal. Em 2003, Marcos, foi descrito o genoma humano. São aproximadamente 27 mil genes que nós temos, que dá esse equilíbrio para a gente. A gente trabalha muito lá no projeto, Marcos, com doenças genéticas. Um gene, gente, que está alterado, que sofreu uma mutação, faz um estrago danado. leva a criança a síndromes importantes. Então, esse conjunto de genes tem uma influência grande sobre o sistema imunológico. Hoje a gente nasce, Marcos, e é possível até fazer, não é de rotina, mas só para dizer que existe, Marcos, um estudo genético no bebê. Então, você nasce, você vê o bebê com algum problema, você já pode fazer um estudo genético. Eu acho que ao longo do tempo isso vai se popularizar muito. É o chamado teste da bochechinha. Aí você faz um exame, você sabe quantas doenças você pode detectar quando faz um teste da bochechinha? Em torno de 360 doenças. Isso é bastante. Então, é um negócio fantástico, maravilhoso, que a gente como pediatra pode usar. Então, a primeira coisa que existe é a influência do sistema imunológico sobre os genes que a pessoa traz com ela. Quer dizer, cada um é cada um. E cada um, então, tem o seu grupo de genes específico que caracteriza o indivíduo. E a individualidade é uma coisa maravilhosa. A gente pediatra, o que mais se admira nesse mundo maravilhoso nosso é a individualidade. Então, a genética é o primeiro elemento que tem influência sobre o sistema imunológico. Agora, é claro, existem outros fatores que nós vamos mencionar. O Marcos já está chamando o segundo bloco. Nós vamos mencionar outras situações que têm influência sobre o sistema imunológico e que acabam realmente ou provocando saúde, a homeostase, o equilíbrio físico e emocional ou a alteração dessa homeostase levando à doença. Então, o nosso objetivo aqui é estudar esse mecanismo. Já vimos desse primeiro mecanismo, desse primeiro influente sobre o sistema imunológico, que é a genética da pessoa. E aí, a gente volta logo para falar sobre a alimentação. Aí, chama o segundo bloco e nós já voltamos. É isso aí, doutor. Rapidinho, a gente volta na sequência com muito mais no Mundo da Criança de hoje. Não sai daí, não. Até já. Venha descobrir o encanto do Colégio Criativo nos maternais. Aqui, proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores. Com profissionais dedicados a atividades lúdicas e um cuidado especial, queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo. Venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas. Matrículas abertas. Câmera, faz som. Ação. Henrique, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram os seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas, mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado era preciso me destacar, fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br barra pós. Conheça o plano empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14-3402-2522 e fale com um de nossos consultores. Na Pimenta Pimentinha a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha. Confiança Esmeralda Loja 5. Fone 3422-6356. Já estamos de volta para o nosso último bloco do Mundo da Criança de hoje. Passou rápido, né? Pois é, o assunto é bom demais, né? Esse mecanismo das doenças e saúde. É muito bacana a gente aprender e entender um pouco isso para pensar mesmo em prevenção, em cuidado. Isso é muito importante. Ele já está aqui, ó. professor doutor Francisco de Agostinho Júnior. Diga lá, doutor! Terceiro bloco, sexta-feira, Marcos. Que loucura! Nós estamos aqui a essa hora da noite falando sobre crianças e aí gastando verbo nessas coisas assim. Para nós, médicos, isso aqui é uma coisa fantástica, maravilhosa. A gente vibra muito porque com isso a gente entende e consegue promover saúde. Que legal! E a gente, quando isso aqui dá errado, a gente vai para as doenças. Então, o mecanismo da saúde das doenças é que nós estamos, para você que chegou agora, é que nós estamos falando. E nós falamos que um elemento importante que influencia sobre o sistema imunológico é a genética da pessoa. E nós iniciamos a falando, queremos chamar a atenção agora de todas as idades, Marcos, sobre alimentação. Isso aqui é importante porque isso tem uma influência sobre o sistema imunológico. Gozado, né? Tem. Como que tem? É desde cedo. Lá dentro do útero você já tem influência. Se você tem uma mãe com uma alimentação inadequada, você corre o risco de doenças. Se você tem uma mãe que não se alimenta direito, que não leva em consideração as vitaminas, os nutrientes, coisa assim que compromete seriamente, por exemplo, não tomar ácido fólico. Hoje o ácido fólico é receitado em dosagens corretas para toda gestante, porque tem relação com a malformação do sistema nervoso. Coisa chata, grave. Então, alimentação é você que é gestante, eu sei que você está cuidando e tem que cuidar mesmo e tem que ser cuidadosa, tem que selecionar a sua alimentação, tem que comer bem, tem que comer bem proteínas. se a gente falar que álcool faz parte da alimentação nossa, fora álcool para você gestante. E é claro, o bebê nasceu, o bebê nasceu, nós estamos aí. A opção leite materno, Marcos, quantas vezes a gente já falou do leite materno? Porque o leite materno, ele traz células do sistema imunológico, ele traz células, elementos de defesa, ele traz uma situação tão favorável com a chamada, com anticorpos, principalmente um anticorpo chamado IGA. Isso vem com o leite materno e vem, sabe quando, Marcos? Desde o colostro, aquelas primeiras mamadinhas que a criança dá, que a mãe às vezes fala para a gente, olha, mas esse leite meu aqui está tão fraquinho, tão transparente. Não, não, é o colostro. São as primeiras mamadas, meninês sugando, a boquinha firme, etc. Ele já está, essa alimentação, está já nutrindo favoravelmente o sistema imunológico, IGA, células, leucócitos, tudo em função de você ter saúde. Então, leite materno é a primeira opção. Depois a criança cresce e tal, e você começa a valorizar as proteínas, você começa a qualificar, por exemplo, no primeiro ano de vida, olha, não vamos usar sal, é alimentação, porque isso provoca doença, são mecanismos de doença que favorecem, que desencadeiam isso. Olha, toma cuidado também, olha, não se usa suco, mas no primeiro ano de vida, porque, porque tem frutose, e quando você, para dar um suquinho, às vezes você espreme, quatro, cinco, seis laranjas, isso vai, é muita frutose, estimula muito, o pâncreas, e aí você pode ter problemas lá para frente. Então, você tem uma alimentação já no primeiro ano de vida, assim, que deve ser balanceada, que deve ser qualificada, aí a criança cresce, vai para a escola, primeiro, segundo ano, ele se torna seletivo, mas você, com jeitinho, vai selecionando os alimentos que eles têm preferência, e a criança vai crescendo, crescendo, etc. E existe um grupo de alimentos que são importantes, que são as vitaminas, então, já desde o comecinho, a vitamina D é importante, mas todas as vitaminas são importantes, mas a vitamina D, ela é tida até como um hormônio, de tão importante que ela é, e aí você põe o bebê no sol, e a criança maior também deve tomar sol por causa de vitamina D, ou então a gente receita a vitamina D para o filhinho, então a alimentação, influência muito positiva sobre o sistema imunológico, outro grupo de alimentos que a gente fala, são as fibras, então começou a comidinha, e você adulto, jovem, você adolescente, você que gosta muito de lanche, a gente respeita isso, mas olha para as fibras, tenta, assim, você que é adulto, eu vou falar para a vovó, para a titia, para o papai, para a mamãe, olha, valoriza as fibras, as fibras são alimentos importantes no mecanismo de funcionamento do intestino, sabe por que essas fibras, juntamente com, tem a ver muito com a flora intestinal, hoje não usa mais a expressão flora, está aqui microflora, mas na verdade ela chama microbiota, é o conjunto de bactérias que tem dentro do intestino, olha, que coisa que você está falando, esse conjunto de bactérias, que é influência sobre o sistema imunológico, então poxa, desde a genética, ao alimento, e a microbiota, e essa microbiota é desenvolvida por quê? pelo alimento, a primeira microbiota ótima, sabe de onde vem? do leite materno, você quer ter uma microbiota adequada, vamos selecionar os alimentos, proteína adequada, fibra adequada, vitamina adequada, e você está criando uma microbiota adequada, saudável, existe uma microbiota, um conjunto de bactérias que causam doença, então pode estar lá dentro do intestino, agora quando você faz uma alimentação adequada, você tem uma microbiota adequada, tem bactérias dentro do intestino que favorecem o sistema imunológico, então hoje, veja, isso aqui a gente está falando de alimento, a gente está falando de intestino, de microbiota, isso aqui é tão importante, tão importante você selecionar o que come, porque se você tiver uma alimentação adequada, você tiver uma microbiota adequada, e você começar a pensar assim, olha, eu tenho que comer tanto em qualidades, proteínas, carboidratos, escolher a gordura que eu como, as vitaminas, eu tomar sol adequadamente, eu vou criar uma microflora, uma microbiota adequada, e o meu sistema imunológico vai ser beneficiado, consequentemente, eu vou evitar a doença, isso aqui é tão importante que eu estava falando que hoje, o intestino da gente é chamado de segundo cérebro, sabe, então a importância que ele tem, então a importância que essas bactérias exercem sobre o sistema imunológico e até sobre o cérebro, depois a gente tem algumas coisas do ambiente, que podem ser favoráveis ou desfavoráveis, como é que você vive, como é que você está vivendo com o seu filhinho, então aqui, olha, nós estamos aqui, você está vendo aqui, hábitos e vícios, poxa, eu não posso favorecer, facilitar que o meu filho use cigarro, isso aqui é fator desfavorável para o sistema imunológico, é disso aqui, o hábito de cigarro, por exemplo, tem a ver com câncer de pulmão, e isso é a alteração do sistema imunológico, que acaba não sendo mais elemento de defesa, o álcool, etc, claro, nem vamos falar de droga, mas a higiene que você promove, o ambiente, higiene de ambiente, higiene físico, importante sobre o sistema imunológico, então isso tem a ver com as emoções, atividade física, olha, atividade física, tem que fazer, tem que fazer, qualquer idade, tem que fazer, até você de meia idade, faz, isso é prevenção até de processos degenerativos como Alzheimer, e isso tudo tem influência sobre uma parte de genes que chama epigenética, são os genes que sofrem influência do meio ambiente, então aqui você tem que tomar cuidado, porque tudo isso acaba influenciando o sistema imunológico, você vai falar assim, mas esse negócio é muito complicado, você falou, mas tem coisa simples, olha para esse quadro, e você vai ver ali onde que você pode se ajeitar melhor para ter saúde, para evitar um mecanismo de doença e ter a mais um mecanismo de saúde, nosso tempo está esgotando, olha, isso aqui eu falaria com você telespectador até amanhã, mas o Marcos fica aqui me cutucando, a promoção fica cobrando, acaba, tal, encerra, e a gente encerra, então já que a gente não pode falar tudo, nós encerramos dizendo assim, olha, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele, um grande abraço a todos, e um final de semana muito feliz do programa Mundo da Criança, né Marcos? Um abraço a todos. É isso aí doutor, o final de semana abençoado para todo mundo, e um beijão para o Cauê, meu filho que completa neste dia 15, 21 anos, pai te ama, meu querido, fique com Deus e com toda sorte de bênção sobre a sua vida, e a gente volta semana que vem, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto